Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como excluir as consultas feitas em meu CPF através do Serasa e do Boa Vista. Então é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês aqui hoje. Já tivemos alguns vídeos informando sobre o Serasa Score, o Serasa Consumidor então eu orientei alguns como que funcionava para excluir as consultas através de telefone, através do site porém devido a milhares de ligações, de tentativas de exclusão pela internet então essa ferramenta parece que foi desativada. Então a gente fez uma pesquisa aí, a única forma de conseguir a exclusão das consultas feitas pelo Serasa e pelo Boa Vista independente da cidade de vocês, CDL e locais, é através de uma agência do Serasa ou do Boa Vista. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas ferramentas que podem ajudá-los a excluir as consultas que é feito em seu CPF. Porém, lembre-se, excluir a consulta feita no seu CPF não significa que você terá o Score melhor porque excluir consultas vai apenas ajudá-lo no caso de uma empresa querer te dar crédito e ela puxar o seu SPC, ela não vai encontrar onde você esteve ou onde você tentou abrir crediário ou tentou fazer cartão. Então as consultas no seu CPF, ela traz essas informações para a análise de crédito. Então, por exemplo, você vai na Casa Bahia tentar abrir um crediário e ele puxa e você tenta comprar aqui o Pernambucana, o Magazine Luiza, o Riachuelo, tentou fazer um cartão do Nubank, do Digio, do Trig, então tudo isso eles vão enxergar. Se você excluir as consultas lá no Serasa, no Boa Vista, eles não terão acesso a isso, tá bom? Então para isso que serve a consulta, para melhorar a sua análise de crédito. Não melhora o Score, não aumenta o Score, tá? Então o site www.serasaconsumidor.com.br, tá ok? Aí você tem lá no final da aba, o que precisa, todos os sites, atendimento, tá? Então vocês estão vendo aí no vídeo, fale conosco. Você vai clicar em fale conosco, tá? Você vai colocar o assunto, reclamação. E aí eles vão te dar a sugestão de como fazer para você enviar a documentação para fazer a exclusão das consultas, tá certo? Então é dessa forma que você vai ter no Serasa. Por outro lado, você também tem o fale conosco, telefone. Então para atendimento ao consumidor do Serasa, vocês observam na tela do vídeo, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h, tá? Telefone 3003-6300. E aí você vai pedir informação também, você que mora, não mora na cidade onde tem um Serasa, você vai pedir essa informação por telefone também, eles orientam você como proceder, tá? Então essa é uma forma de você pedir a exclusão para quem mora fora onde não tem um Serasa. E se você quiser ir direto para resolver o problema direto, nas agências do Serasa. Então em qualquer cidade já tem um Serasa ou um apoio do Serasa, tá? Então se você clicar no site ali e colocar a cidade, vai aparecer o bairro onde tem próximo. Aqui em São Paulo tem em vários lugares, né? Leve com você o seu RG ou CPF e um comprovante de residência para você atualizar já o seu cadastro. Às vezes você fala, ah, meu score não sobe, é a hora também, você não perde tempo, tá? Você já leva os seus documentos para aprovação e atualização do cadastro, tá bom? E no Boa Vista também você vai entrar lá no consumidorpositivo.com.br que é do Boa Vista, tá? Tem lá a central de atendimento 30030101 de segunda a sexta das 8h às 19h, tá? Tem o posto de atendimento clicando ali e consumidor envia uma mensagem clicando também aí, tá? O Boa Vista, você enviando a mensagem do Boa Vista, também eles respondem por e-mail ou por telefone cadastrado que você vai deixar lá para eles, tá? Também da mesma forma que o Valeu do Serasa, você não tem como se locomover, manda a mensagem, informa para eles direitinho ou vai num posto próximo, tá? Para fazer a exclusão na hora para você. O ideal é você ir num posto mais próximo para fazer a exclusão, tá? Excluindo as consultas, vai ajudar você a ter uma melhor análise de crédito, tá? Não significa que seu score vai subir, tá bom? Então, essas são as formas de conseguir a exclusão atualmente do Serasa e do Boa Vista legal por eles, tá? Agora, se você quiser entrar no site do Banco Central e fazer uma reclamação, que tem muitas construtas no seu nome, também é possível. Porém, ali vai demorar três dias para enviar a mensagem, aí a empresa tem mais cinco dias para responder, aí ela pode, na resposta do Banco Central, eles responderem que já encaminhou para você as orientações por e-mail. Então, é um leve trás. O caminho certo seria direto pelo Boa Vista, direto pela Boa Vista. Agora, se você mora numa cidade onde tem uma central do Serasa e do Boa Vista, o ideal é você ir pessoalmente. Evite ficar ligando e mandando mensagem, que aí vocês evitam congestionar as linhas e também o sistema do site. Porque quanto mais pessoas ficarem mandando mensagem e ligando, mais o serviço fica amoroso. Aí vocês vão vir embaixo do vídeo e falar que não está conseguindo, não está conseguindo logicamente. Não é só você. Não é só você. São milhares de pessoas tentando ao mesmo tempo. Então, nós podemos ter um pouco de cautela ao fazer as ligações e mandar e-mail para eles também. Senão vai congestionar o sistema aí. Esse foi o vídeo de hoje, como excluir as consultas do SPC do Serasa Boa Vista. Quero mandar os abraços, então. Pessoal, quero mandar um abraço para a Yasmini Pereira, do Paraná. Um grande abraço, minha amiga Yasmini. Tudo bom com você? Está nos deixando, né? Está querendo ir embora do Brasil, fiquei sabendo, hein? Olha lá, hein? Para o Elisandro Muck. Elisandro, um grande abraço para você, meu amigo. Para o Oziel Gomes, de Porto Velho, Rondônia. Um grande abraço, Oziel, meu amigo. O Valber Lima, Valber. Um grande abraço, meu irmão. E Ronilson Cutrim, de Santa Inês do Maranhão. Ronilson Cutrim, Santa Inês do Maranhão. Um grande abraço para todos vocês, está certo? Pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!